Muita gente tá cheio de expectativas aí por conta do combate do Undertaker contra o AJ Styles que deveremos ter na WrestleMania, porque eles já tiveram já um primeiro envolvimento na Arábia Saudita no Super Showdown, quando o Undertaker apareceu lá no combate, Gantlet e ganhou do AJ Styles lá rapidamente e vindo de surpresa, e já era especular, às vezes iam se enfrentar, agora é quase confirmado e aí meu amigo, tá levantando uma questão interessante, porque a maioria das pessoas tá com muita expectativa porque envolve o Undertaker, então quando se envolve o Undertaker, um dos maiores nomes da história ainda mais ele na WrestleMania, que é o maior nome da WrestleMania, fica sempre no ar aí então alguma coisa interessante de acontecer, já que ele já fez grandes coisas dentro desse evento Entretanto, entretanto, aliás, até antes de falar sobre os pontos ruins, o outro adversário dele é o AJ Styles então tipo assim, é alguém também que vem sendo o novo Mr. WrestleMania, pelo menos é o que estão dizendo né porque nas edições que ele está participando aí da WrestleMania, sempre está rendendo também lutas interessantes então de fato AJ Styles é um dos melhores nomes aí na WWE, em termos de lutas nos últimos anos aí realmente, sem dúvida alguma, e aí juntando os dois, o pessoal acha que pode sair algo muito bom mas aí que vai, entretanto, se a gente for pegar as últimas apresentações do Undertaker eu não sei dizer se essa luta vai ser uma boa luta ou se não vai acabar decepcionando ainda mais com a quantidade de expectativas que a galera tá criando em cima dessa luta como eu falei, é até natural ter tantas expectativas assim por ser Undertaker na WrestleMania e por ser o AJ Styles o adversário mas, levando o recente histórico aí daquela luta dele lá contra o John Cena do combate dele contra o Goldberg muita gente criticou até as apresentações dele lá contra o Triple Age o GX contra os irmãos da Destruição embora eu acho que foi normal aquelas lutas, sabe? tipo, não vi nenhum problema ali, talvez um ou outro erro mas, nada que comprometesse ali o entretenimento ninguém esperava, pelo menos ninguém é coerente ninguém que não seja nenhum emocionado esperasse que fosse uma luta de duplas alá New Day contra Jimmy J. Uzo alá Antes Fury era contra qualquer uma da NXT, né? pelo amor de Deus também, né? só que aí é que tá o AJ Styles, ele é o tipo de cara que ele consegue trabalhar contra qualquer adversário então, ele enfrentando o Undertaker é muito mais seguro do que, por exemplo, quando você coloca o Undertaker pra enfrentar um John Cena o Undertaker pra enfrentar um Elias o Undertaker pra enfrentar principalmente o Goldberg é muito mais seguro é um cara que tem experiência, tem qualidade então, por ser o AJ Styles o adversário esse eu acho que é a grande esperança de a luta do Undertaker ser uma boa luta eu acho que o principal foco é esse, sabe? é ter um cara com a qualidade que tem o AJ Styles pra poder tá carregando ali o combate acho que pode ser aos moldes, talvez, do que foi CM Punk contra Undertaker em 2013, né? lá na WrestleMania 29 acho que pode ser mais ou menos parecido ali que foi uma boa luta só que aí que tá, né? já fazem sete anos que aquilo aconteceu o Undertaker envelheceu bem mais então pra essa luta, eu espero naqueles moldes mas espero menos do Undertaker e mais do AJ Styles então, aquilo que o Punk fez lá em 2013 eu espero que o AJ Styles faça mais do que ele e aquilo que o Undertaker fez em 2013 eu espero que ele faça menos do que ele fez lá, né? o que dá pra render uma boa luta mesmo assim se for bem pensada, sabe? você faz alguns spotzinhos interessantes então, por exemplo você pode ter o Undertaker fazendo um chokeslam do AJ Styles em cima da mesa sabe? que é uma coisa que ele não vai ter dificuldades ele vai ser um spot legal, levantar a galera você pode fazer o AJ Styles fazendo a cotovelada fenomenal não acho que ele vai conseguir fazer o Styles Clash no Undertaker não acho que vai dar certo pelo tamanho que é o Undertaker e o tamanzinho que é o AJ Styles e também, até por uma questão de segurança eu acho que não vai rolar isso mas se rolar, seria incrível, óbvio mas acho que não vai rolar então, deve investir muito na cotovelada fenomenal deve investir na chave de calcanhar deve focar muito um combate no chão em alguns momentos até pra não cansar tanto o Undertaker e também não deve ser uma luta muito longa por isso que tem que ser bem pensada talvez até se fosse com alguma estipulação especial poderia ser melhor ainda, né? que aí, muita gente acha que talvez um combate com estipulação especial cansaria mais o Undertaker eu acho que é o contrário ele, utilizando objetos, vai se envolver menos fisicamente do que tentando ali fazer os golpes tradicionais dele muitos deles, hoje em dia, ele não consegue mais fazer não sei se vocês se lembram daquele golpe que ele dobrava ali o braço do adversário subia na terceira corda ia lá e pulava no adversário com um soco quanto tempo faz que ele não faz isso? acho que ele não consegue mais ter aquele mesmo equilíbrio, né? e, olha, é isso, cara eu acho, assim, que seria legal o Undertaker vencer nessa luta com dificuldade pra ter um certo realismo porque o Undertaker já vem aí recentemente em duas WrestleMania aí com derrotas, né? nessa última década aconteceu pro Roman Reigns perdeu pro... pro Brock Lesnar na Arábia Saudita perdeu pro Triple H depois o GX venceu os irmãos da descrição então qual que foi a vitória do Undertaker? ah, ele ganhou do John Cena aquele combate lá que não dá nem pra considerar e depois ficou por isso, né? então, acho eu que o ideal agora é fazer o AJ Styles começar a dominar o Undertaker em certo momento até o que foi talvez lá com Sting contra Seth Rollins no Night of Champions, né? e aí, em algum momento, o Undertaker conseguiu fazer algum contra-golpe fazer o Hells Gates, né? de preferência que seria ali um golpe que venderia bem que ele já utilizou como contra-ataque em vários momentos que ele estava com dificuldade a gente lembra lá do Edge quase vencendo ele na WrestleMania 24 você lembra na WrestleMania 27 quando ele fez aquele golpe final na surra que ele levou pro Triple H e aí venceu por causa daquilo ficou uns 3 minutos ali fazendo o Hells Gates até o Triple H não aguentar mais e aí nem conseguiu levantar depois então acho que é isso, sabe? ele poderia levar ali sei lá, a terceira, a quarta cotovelada fenomenal quando o AJ Styles vai pra contagem ele emenda o Hells Gates e segura, 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 segura até desmaiar ali o AJ Styles e ganha com esse tipo de golpe, sabe? eu acho que seria bom seria uma forma até do AJ Styles perder de uma forma honrosa, né? tipo, é... porque, pô, ele estava melhor já tinha feito o golpe final só faltava ir pra contagem deu um vacilo e acabou perdendo a luta, sabe? eu acho que ficaria legal pros dois venderia bem pros dois uma ideia assim e além de que muita gente vai dizer ah, mas o AJ Styles perder pro Undertaker ele é mais jovem e tal calma, o AJ Styles é meio que nem um mocinho, né? e segundo que pô, você perder pro Undertaker no WrestleMania não é nenhum descaso e também vale lembrar que o AJ Styles vem já de três vitórias seguidas em WrestleMania então não faz mal nenhum ele perdendo umazinha só pro Undertaker, né? só entre aspas então não vamos chorar também aí caso isso aconteça, né? agora o AJ Styles vencer em Undertaker aí tem que pensar numa coisa mais complicada eu não consigo imaginar o Undertaker perdendo em WrestleMania perdendo duas foi mais difícil ainda perdendo três é complicado então acho que tá bom só o Undertaker vencendo mesmo tá bom então tchau 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 Obrigado.